O curso do Saber Direito é sobre Direito Constitucional. O curso é apresentado pelo advogado da União, Abraão Graco. Nas aulas ele explica como as constituições brasileiras lidaram com as reformas e rupturas no campo político. Mostra como as decisões da sociedade exigem a legitimação pelo direito, além dos aspectos gerais do sistema representativo eleitoral. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa terceira aula, quando vamos trabalhar um pouco do poder constituinte sobre a perspectiva do sistema constitucional de maiorias. A ideia que nós temos de poder constituinte é muito, na verdade, bem tratados manuais, mas a ideia que nós temos ainda de poder constituinte é um viés ainda muito de cunho just-positivista, bem como aquela briga, aquela tensão com o direito natural. A gente vai querer romper um pouco dessa dinâmica para a gente verificar como que se mudam os textos constitucionais na perspectiva das reformas políticas. Então vamos começar a trabalhar especificando, logicamente, a ideia do poder constituinte. A ideia que não é trabalhar ele, na verdade já tivemos no Saber Direito várias aulas sobre esse tema, é só vocês pesquisarem que vai estar aí, mas nosso ponto, na verdade, é trabalhar nessa aula sobre essa perspectiva de como os textos constitucionais podem ser alterados ou não, a depender da qualidade desse poder constituinte. Então a primeira ideia de poder constituinte, no âmbito da teoria geral, é o poder constituinte chamado originário. Mas antes da gente falar do poder constituinte originário ou derivado, a gente tem que delimitar um pouco o que o professor Paulo Bonavides fala, ele vai dizer que poder constituinte, quando fala só essa palavra, é poder constituinte originário. Então como é, como vem a ideia de poder constituinte, qual que é a natureza, quem que é o titular do poder constituinte? Então vamos devagar. A primeira ideia, os precedentes do poder constituinte, se você trabalhar a partir da nossa primeira aula, vem com a modernidade, com a implantação da modernidade a partir do século XVI. E o constitucionalismo, o movimento constitucionalista, como diz o Luma, ele foi um movimento até contra-revolucionário para, digamos, esconder paradoxos daquela sociedade que até então não convivia com as diferenças. Vamos lembrar que a Idade Antiga e a Idade Média, a diferença tinha que ser eliminada ou subjugada. E é na modernidade, ou na Idade Moderna, que inaugura a possibilidade de seres humanos livres e iguais, entabular regras para conviver em comum, sem precisar um eliminar o outro. É aquela velha coisa, né? Eu não preciso gostar de você, mas você é obrigado a me respeitar. Ou, a máxima, né? Eu não sou obrigado a gostar de você, nem você de mim. Mas nós nos devemos respeito mútuo. Esse constitucionalismo de Niklas Luhmann, que a gente já trabalhou na aula, a ideia das prestações mútuas entre a política e o direito, com o direito dando legitimidade à política e a política dando coercibilidade ao direito, ela chega no âmbito do poder constituinte com o, digamos, com o constitucionalismo francês, principalmente de Emmanuel de Cies. Quando ele vai trabalhar a noção do poder constituinte como um poder fundante. Então, os três poderes da república, toda a lógica das classes, seja a aristocracia, seja mesmo o clero e o terceiro estado, que é o povo, vocês vão ver que a noção dele, ele vai dizer que até mesmo a titularidade desse poder constituinte não seria do povo. Porque povo naquela época seria o terceiro estado, ele vai dizer que é a nação. Mas vamos chegar lá aos poucos. Primeira coisa, então, falamos dos precedentes. O precedente é na idade moderna, não dá para falar em poder constituinte ou mesmo em constitucionalismo antes da idade moderna, a partir do século XVI. Bom, qual que é o conceito de poder constituinte? Bom, o poder constituinte, nós vamos trabalhar aqui de novo, é o poder constituinte originário. E o conceito dele é um conceito, digamos assim, bem em síntese, vai ser o seguinte, é a manifestação superior de uma comunidade política que busca romper com o seu passado, redescrever o seu presente e projetar o seu futuro. Então, na verdade, a ideia de poder constituinte originário é uma ideia de ruptura. É uma ideia de que eu quero romper com o passado, seja ele qual for, eu quero redescrever o meu presente, não está adequado e eu quero projetar o futuro. Então, esse entrelaçamento entre passado, presente e futuro, está nessa manifestação soberana. E, logicamente, só para finalizar esse conceito, a manifestação soberana de uma comunidade política que quer romper com o passado, redescrever o presente e projetar o futuro, produz um texto. Só que, não é só um texto, ele produz um texto que vai ser o parâmetro para o quê? Para todo ordenamento jurídico. Então, a manifestação do poder constituinte originário, ela delimita essa ruptura e, ao mesmo tempo, entrega um texto constitucional e que todos os demais textos, sejam anteriores, sejam posteriores, vão ter que passar por esse filtro que é do poder constituinte originário. Diga aqui, qual é a titularidade do poder constituinte? Essa é também uma boa briga, é uma briga entre o CES e o Hans Kelsen. Para o CES, como eu disse para vocês, o poder constituinte, ele é, a titularidade dele pertence, na verdade, à nação. Por que ele vai dizer? Porque a ideia de povo seria o terceiro Estado e não estaria inserido ali o clero nem a nobreza. Por outro lado, na verdade, a corrente majoritária adota não a posição de CES, por mais que ele seja o precursor dessa ideia de poder constituinte, até mesmo de representação, mas a teoria de Hans Kelsen, que vai dizer que, na verdade, nação é um conceito sociológico, povo é um conceito jurídico. Então, ele vai dizer, o poder constituinte pertence ao povo. Só vocês pegaram o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição de 1988, vai dizer lá, todo o poder emana do povo. Então, o titular do poder constituinte, majoritariamente, entende-se que é o povo. Muito bem, feitas essas digressões, como o poder constituinte se classifica? Ele se classifica, basicamente, em duas grandes linhas. A primeira, a gente continuar falando dele, é o poder constituinte originário. É o que a gente está falando até agora. O conceito que eu atribuí foi dele, a titularidade também foi dele. O poder constituinte originário, ele tem, vamos dizer assim, das várias características, ele tem quatro características. A primeira característica é que ele é insubordinado. A segunda característica, ele é incondicionado. A terceira característica, ele é ilimitado. E a quarta característica, ele é inicial. Bom, antes da gente falar de cada uma dessas classificações rapidamente, vamos só lembrar que essa ideia da titularidade, bem como da natureza do poder constituinte originário, ele vai permear também, ele está permeando não só as aulas anteriores, como as nossas aulas posteriormente. A ideia é a seguinte, pode o poder constituinte, de pronto e imediato, romper com toda e qualquer estrutura? Para os juízes positivistas, sim, eles vão dizer, naquela corrente da democracia, da chamada princípio da maioria, pode se reescrever o que se quiser nessa sociedade. Porém, uma corrente de que os juízes naturalistas vai dizer que não, ela tem que contar uma história, tem que participar de um contexto. A ideia é que toda ruptura, na verdade, é uma continuidade. E toda continuidade, ela tem o quê de ruptura? Mas só para, eu só estou colocando esse ponto aí, porque vocês vão ver esse debate em qualquer aprofundamento sobre o poder constituinte. Inclusive, rompendo com essa dicotomia entre direito positivo e direito natural, com essa ideia de sobreposição, ou consenso por sobreposição, lá do John Rawls. Muito bem, o poder constituinte, então, ele é insubordinado, ou também chamado de soberano. O nome já diz, por quê? Porque ele não se subordina a nenhum poder anterior a ele. Ele é incondicionado. Por quê? Porque, na verdade, eu falo que ele não é nem incondicionado, ele é autocondicionado. Por quê? Quando o poder constituinte se manifesta, principalmente por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, é ele que faz o seu regimento interno. É ele que elabora os seus procedimentos de votação. Muito bem. Então, eu falei que ele, então, é insubordinado, ele é incondicionado. Agora, vamos dizer, ele é ilimitado. Ele é ilimitado em que sentido? O poder constituinte originário, ele não é limitado pelo ordenamento anterior. Vamos lembrar que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que o poder constituinte originário não respeita sequer, sequer, direito adquirido. Então, a ideia de romper com o passado é essa. Então, não tem direito adquirido no âmbito do poder constituinte originário. A não ser que o próprio poder constituinte originário faça. Quer ver um exemplo? Se vocês pegarem os nossos 250 artigos da Constituição, do texto da Constituição de 88, depois ali tem o A das disposições constitucionais transitórias, não é isso? O ADCT é a espécie de um colchão amortecedor na transição do ordenamento anterior para o atual. Então, se o poder constituinte originário, ele quer preservar alguma coisa do ordenamento anterior, ele o vai fazer ali por meio do ADCT, principalmente. Então, a terceira característica é que ele é ilimitado. Muito bem. Quarta e última característica das várias outras que ele tem, dessas principais que a gente está debatendo aqui hoje. O poder constituinte originário, ele é inicial. Por que que ele é inicial? Porque nós não vimos no conceito que a manifestação soberana de uma comunidade política, e sejando um novo texto superior, esse texto superior a cada novo texto constitucional, oriundo do poder constituinte originário, nasce um novo Estado. Se você for lá na nossa primeira aula, eu perguntei, quem vem primeiro? A Constituição ou o Estado? E nós vimos que, na verdade, a Constituição, antes da Constituição, pode ter um ato político, qualquer uma coisa, mas quem conecta esse ato político e dá legitimidade a ele, é o ordenamento jurídico, que é a Constituição. Então, a cada nova Constituição, como foi o exemplo da nossa Constituição, de 5 de outubro de 1988, é tipicamente uma, a gente vai dizer, é um reinício de um novo Estado. Então, as leituras que se faz do ordenamento a partir de 5 de outubro de 1988, tem esse funil, passa por essa perspectiva desse poder constituinte originário. Por isso que ele é inicial, porque ele funda ou refunda um novo Estado. Ok? Bom, vocês poderiam dizer assim, tá, entendido. E o poder constituinte derivado? Bom, o poder constituinte derivado, ele tem uma outra lógica. O nome já diz tudo, né? O poder constituinte derivado, ele tem vários, uns três apelidos aí. Ele é chamado de secundário, de segundo grau, né? O que que vem a ser o poder constituinte derivado? Na verdade, o poder constituinte derivado, ele tem uma função muito importante. Em que sentido? Deixa eu contar um pouco da historinha do... Que me lembrei aqui, repetidamente, o... A Ilia de Romero, né? Lá no capítulo 12, o herói de plantão, ele fala, olha, eu sei que vou passar por uma tormenta, que é o chamado canto das sereias. Então, me amarrem no mastro mais alto e não me desamarrem por nada desse mundo. E aí se foi, né? O famoso canto das sereias é isso, né? Porque as sereias, elas cantam e elas seduzem os homens. E aí o que que acontece, né? Também tem lá no... Piratas do Caribe, tem isso também, enfim. Então, é... Isso é clássico. O que eu tô querendo dizer? O poder constituinte originário, ele é como se fosse esse sujeito amarrado ao mastro. Ele vai dizer o seguinte, olha, acontece o que acontecer no mar, a ideia desse projeto, essa ruptura para redescrever o presente e projetar o futuro, esse é o foco, eu não posso sair dele. Só que o poder constituinte derivado, ele tem uma função de mitigar um pouco isso. Em que sentido? A ideia é de que a sociedade, ela é dinâmica. A sociedade, em sendo dinâmica, esse texto, ele tem que ser atualizado a depender de como ele foi feito. Como a nossa Constituição é altamente, como diz outro, semântica, uma Constituição super detalhista, a cada novo, nova mudança, digamos, de prática social na sociedade, o texto passa a ser alterado. Então, a ideia do poder constituinte derivado é de que ele venha a atualizar o texto a depender do contexto. Fórmula mágica em direito constitucional, não há texto sem contexto. Então, se o contexto é dinâmico e ele foi mudado, então mistério que também se atualize o texto constitucional. Aproveitando aqui, então, antes da gente continuar falando das características e fazer o contraste com o poder constituinte originário, podemos fazer aquela nossa primeira pergunta? Vamos lá? O que seria o poder constituinte supranacional? Na verdade, o poder constituinte supranacional, ele não é nem poder constituinte originário e nem derivado propriamente dito. O poder constituinte supranacional, digamos, é uma lógica que eles têm trabalhado sobre a relação entre o direito constitucional e o direito internacional. Por exemplo, quando nós vimos a internacionalização do direito constitucional, como, por exemplo, aquele projeto da Constituição Europeia, que, na verdade, virou o Tratado de Lisboa de 2007, 2008, a ideia de que normas constitucionais, ou até mesmo movimento constitucionalista, ele sai do Estado-nação e ganha novas paragens, como no âmbito do direito internacional. Isso ainda é um negócio muito complicado. Nós temos também uma outra via. Se nós temos a internacionalização do direito constitucional por meio desses exemplos, como a, então, Constituição Europeia, nós temos a constitucionalização do direito internacional. Esse também está diretamente ligado a esse movimento constitucionalista. Um grande exemplo disso é o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição de 1988, quando foi emendado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Em que sentido? Ele vai dizer que os tratados de direitos humanos que forem aprovados semelhante à emenda constitucional, às emendas constitucionais, serão consideradas normas constitucionais. Então, o que ele chamou de poder constituinte supranacional é essa via de mão dupla. A ideia da internacionalização do direito constitucional e, por outro lado, a constitucionalização do direito internacional. Ok? Continuando aqui, então, pessoal, nós temos, no âmbito do poder constituinte derivado, aquelas características que a gente pode fazer um contraponto com o poder constituinte originário. Vamos ver. Se o poder constituinte originário é insubordinado, o derivado é subordinado. Por que subordinado? Porque ele se subordina ao poder constituinte originário. Dele, ele não pode sair. É como se fosse uma hierarquia mesmo. O poder constituinte originário, ele delimitou e, dali para frente, não se pode alterar para contrariar o poder constituinte originário. Então, ele é subordinado, o poder constituinte derivado. Segunda característica. Se o poder constituinte originário, ele é incondicionado, o poder constituinte derivado é condicionado. Ele é condicionado às fórmulas que foram preparadas pelo poder constituinte originário. Quer ver um exemplo? O poder constituinte originário falou, para emendar a Constituição, tem que ser, mediante maioria de três quintos votados em dois turnos, bicameral. Ou seja, essa forma, né? Essa forma de ele aparecer, tá? É um condicionamento dele. E vocês vão ver melhor ainda na terceira característica. Ora, se o poder constituinte originário é ilimitado, ou seja, o poder constituinte originário, como nós vimos, ele não respeita sequer a direita de querido, já o poder constituinte derivado, ele é limitado. Ele é limitado praticamente em três dimensões. A limitação formal, a limitação material e a limitação circunstancial. Todo mundo sabe que a limitação formal é a forma como ele se altera. Como eu disse para vocês, o poder constituinte originário, a partir do artigo 60, está lá a delimitações. O 60 da nossa Constituição de 1988. A iniciativa de emenda, tá lá delimitado. Como vai se votar, tá lá delimitado. Como vai ser essa promulgação, está lá limitado. Muito bem. E além da limitação formal, você tem a limitação material. E essa limitação material diz respeito às famosas, todo mundo conhece isso, né? As famosas cláusulas pétreas, ou cláusulas de eternidade. Cada um dá um apelido que virou aí uma corrida de maluco também. Mas qual que é a ideia da limitação material? A ideia é de que o poder constituinte originário reservou algumas matérias que não podem ser alteradas por emenda constitucional. As limitações chamadas, ou as cláusulas pétreas explícitas, elas estão lá no artigo 60, parágrafo 4, né? O federalismo, a nossa forma de Estado federalista, os direitos individuais da pessoa, a separação de poderes. E, por outro lado, e as cláusulas pétreas implícitas? Essas são um pouco mais complicadas. Em que sentido? Em que sentido? As cláusulas pétreas implícitas são aquelas que diz respeito à própria lógica da teoria constitucional. Agora, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse ponto. Porque tem um tanto de gente defendendo um negócio de constituinte exclusiva, defendendo coisa aí que, na verdade, não é papel de poder constituinte derivado. Por exemplo, a questão do parlamentarismo mesmo. Ora, nós tivemos uma emenda, nós tivemos uma previsão no artigo 3º da DCT, que cinco anos após a Constituição, poderia, desculpa, artigo 2º da DCT, teríamos um plebiscito. Teríamos um plebiscito para decidir se queríamos parlamentarismo ou presidencialismo, república ou monarquia. E detalhe, ele não falou que é a cada de tempos em tempos, não. Ele falou, sim, que será feito naquela época. A mesma coisa, o artigo 3º da DCT, quando vai dizer que as emendas de reformas, cinco anos após a promulgação da Constituição, poderão ser alteradas de forma mais, digamos, daqui a pouco nós vamos trabalhar essas maiorias, um pouco mais atenuada. A pergunta que está é a seguinte, pode vir hoje uma emenda e alterar o artigo 2º e o artigo 3º da DCT para prolongar, para ter um novo plebiscito, para se ter novas emendas de revisão? Se vocês verificarem, ficou muito evidente que essa é uma cláusula pétrea implícita. Em que sentido? Ora, o poder constituído originário, se ele quisesse, ele falava, olha, a cada cinco anos, no período tal, poderá fazer... Não, ele só falou assim, cinco anos após. É como se fosse um cartucho. Usou, acabou. A mesma coisa é a ideia do parlamentarismo. Ele não falou, olha, quando não der certo, vamos fazer essa emenda. Se não der certo, vamos fazer outra emenda até dar certo. Ele não disse isso. O poder constituinte originário, ele delimitou que teria aquele plebiscito. Se você tem uma nova emenda para agora ter um novo plebiscito, você está fraudando a vontade do poder constituinte originário. Você quer ver uma outra cláusula pétrea implícita? O artigo 60, parágrafo 4º, pode ser alterado? Não. Se não, teria que chegarmos ao cúmulo do 60, parágrafo 4º, ter cinco incisos e colocar assim, e esse próprio inciso. Não, amigo, não precisa, sabe por quê? Que é da própria lógica da teoria constitucional que o dispositivo que protege as cláusulas pétreas explícitas, ele é cláusula pétrea implícita. Ele não pode ser abolido. O máximo, ele pode ser aperfeiçoado, assim como as cláusulas pétreas. Lógico que as cláusulas pétreas podem ser modificadas se for para ampliar, para aperfeiçoar aquelas matérias. O que não pode é para o quê? Para reduzir, para restringir. Estão falando da limitação formal, da limitação material e as limitações circunstanciais. Qual que é a ideia? Na vigência da intervenção, do estado de defesa, do estado de sítio, não se mexe com a Constituição. E é por lógico. Quando se está em crise, o Brasil tem, nós trabalhamos isso na aula anterior, a nossa ideia é suspender a Constituição e levar tudo no braço. Era assim. Quando você tem uma crise institucional, a primeira coisa é suspender a Constituição. Pelo contrário. Toda sociedade civilizada, no direito comparado, quando você está em crise, é aí que você tem que usar a Constituição. Então, no decorrer do Brasil, não só nos tempos atuais, como em tempos anteriores, quando você verificar que está em crise, seja a crise da representação, seja a crise política, a crise econômica, é ali que a Constituição tem que fazer funcionar. E não, na verdade, suspender. Lá nós vamos suspender e vamos, como diz o outro, vamos no braço. Isso é simplesmente um pesadelo institucional. Não é assim que você constrói instituições sólidas. Então, na circunstância do estado de defesa, estado de sítio da intervenção, também não se altera a Constituição. Então, vimos, então, as características, tanto do poder constituinte originário, quanto do poder constituinte derivado. O que nós gostaríamos de debater agora é como que funciona o poder constituinte, como que ele tracejou aí com o sistema constitucional de maiorias. Então, nós vimos as características do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado. Ainda no âmbito do poder constituinte derivado, eu gostaria de explorar algumas diferenciações importantes aqui para nós, também, até para a gente olhar o texto constitucional e saber identificar. Por exemplo, você sabe qual é a diferença de uma emenda de reforma para uma emenda de revisão? A emenda de reforma, vamos dizer, são as emendas ordinárias. É aquelas que estão no artigo 60 delimitado. E elas sempre começam, o texto constitucional, ou, é por extensão assim, emenda constitucional de reforma ou emenda de reforma número tal. Ou, simplesmente, EC. Essas são as emendas que nós temos de reforma. E essas estão aí a todo tempo sendo elaboradas. Muito bem, nós já estamos na casa de mais das 80 emendas, né? Virou um periódico a nossa Constituição. Mas, enfim. E as emendas de revisão? As emendas de revisão, elas estão delimitadas no artigo, como disse para vocês, no artigo 3º do ADCT. E lá no artigo 3º do ADCT, vai dizer que, cinco anos após promulgar da Constituição, poder-se ir fazer um procedimento mais fácil de atualizar a Constituição por meio das ECRs, emendas constitucionais de revisão. Então, quando você vê na Constituição uma palavra assim, EC, são as emendas ordinárias de reforma. Se vocês verificarem assim, na sua Constituição, no seu texto, logo embaixo assim, ECR, essas são as de reforma. O R são as de reforma. São aquelas que foram feitas no âmbito da chamada... as reformas, ou, desculpa, a revisão de 1994. Vou contar só uma historinha para vocês rapidamente, para que vocês entendam como que estava o clima político disso, sobre a questão da própria reforma política. política. Em 1993, nós tivemos o primeiro impeachment do governo Collor. E, na verdade, para vocês terem uma ideia, tinham mais de 7 mil, mais de 7 mil propostas de emenda à Constituição para a revisão de 1994. Só que, diante daquela instabilidade, o governo Itamafranco, como vai dar ali para frente, as instituições vão funcionar, eles vão dizer, olha, vamos mudar o mínimo possível. E vocês vão ver que dessa fornada aí, saíram apenas seis emendas de revisão. Então, a dica que eu dou é o seguinte, você quer saber quantas emendas teve a Constituição? Você tem que fazer três operações agora. Pegar as emendas de reforma, aquelas que estão 80 e tantas, somar com as seis de revisão. E agora, vocês têm que lembrar que pelo artigo 5º, parágrafo 3º, temos também o quê? Tratados internacionais com status de norma constitucional. Nós temos um, o Decreto-Lei 6949. Ele tem status de norma constitucional porque foi aprovado em dois turnos, bicameralmente, por maioria de 3 quintos. Então, se perguntar para vocês, quantas emendas nós temos da Constituição? Aí você vai perguntar, depende. Você quer a de reforma, quer a de revisão, ou as emendas, desculpa, ou os tratados de direitos humanos com status de norma constitucional. E aí você vai dar a soma como um todo. Então, só para a gente finalizar aqui, essas emendas de revisão, mais uma vez, elas estão no âmbito do poder constituinte originário como cláusulas pétreas intrínsecas. Não pode vir uma emenda de reforma, olha só, não pode vir uma emenda de reforma, alterar o artigo 3º da DCT e falar, olha, em 2020 vai ter um processo mais fácil de emendar a Constituição. Por quê? Porque o processo de revisão, ao contrário de reforma, ele é mais simples. Quer ver? O processo de reforma, o poder constituinte de reforma, a maioria é de 3 quintos. Aqui, na de revisão, a maioria, basta a maioria absoluta. O procedimento nas emendas de reforma é bicameral, aqui ele é unicameral. Então, fica muito mais fácil de se alterar a Constituição pela revisão. Só que, como disse para vocês, é um cartucho que foi utilizado, não dá para voltar mais. Isso é se quiser respeitar o poder constituinte originário. Ok? Então, agora sim, vamos à nossa pergunta, à nossa segunda pergunta sobre esse contexto como um todo. Vamos lá? Atualmente, ainda podemos ter emenda de revisão? O contexto das emendas de revisão foram dadas pelo poder constituinte originário. E ele falou, cinco anos após promulgar da Constituição, reunir assim, assim e tal. Ele não falou a cada cinco anos, ele não falou a cada dez anos, ele não deu a temporariedade nem a circunstância. Ele falou, cinco anos após promulgar da Constituição, ou seja, depois de cinco anos, pode ser qualquer época. Mas feita uma vez, pronto, e acabou. Isso é bom chamar a atenção, porque temos autores que são de respeitada monta, que defendem isso. Alguns até voltaram atrás, como o próprio professor Michel Temer, na edição dele, de São Nengan, de 2007, 2008, ele já mudou. Até então, ele defendia que poderia mudar. E na última, pelo menos, da atualização dele, ele fala que não. Que, na verdade, deu o braço a torcer nesse caso, que é poder constituinte originário que delimita isso. Senão, nós vamos ter eternamente um poder constituinte derivado funcionando como poder constituinte originário. E isso realmente deturpa, isso quebra o próprio sistema, isso quebra a própria noção da teoria do poder constituinte. Ok? Bom, a gente tem que retornar aqui a esse ponto para falar do sistema de maiorias. Retornar, na verdade, ao poder constituinte, como que é a influência do poder constituinte originário ou mesmo derivado nesse sistema de maiorias. Bom, se vocês entenderem o que eu vou falar agora, vocês não vão ter problema nenhum quando a Constituição falar de quórum. Por quê? O tal do quórum é o que delimita em maior ou menor grau a dificuldade que o poder constituinte, principalmente o originário, delimitou para algumas matérias. É só vocês fixarem isso. As matérias super importantes que diz respeito até mesmo à estabilidade da República, das instituições republicanas, ele chutou o quórum lá para cima. Ele falou, olha, é quórum de dois terços, é quórum de três quintos. Aqueles outros assuntos que também são importantes, precisa de uma maioria, mas, digamos assim, o grau, o grau delas não são de tamanha importância para a estabilidade das instituições republicanas, ele deixou isso no menor patamar. Então, vamos começar por aí. A primeira maioria que nós temos é a chamada maioria simples. Lá no artigo 47 da Constituição de 88, ali está a tônica, está a regra, o conceito residual das maiorias. O conceito é mais ou menos o seguinte, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações serão, por maioria, simples. Ora, ele está querendo dizer o seguinte, olha, se tiver no dispositivo constitucional assim, a matéria tal será tratada nos termos da lei, ponto. Isso não disse nada, isso é lei ordinária. Lei ordinária é maioria simples, e maioria simples é exatamente o que está lá no artigo 47. O que é maioria simples, também chamada de maioria relativa? É o primeiro número inteiro após a metade dos presentes, vírgula, presente a maioria absoluta. não entendi direito, você falou grego para mim, então vamos devagar, repita. A regra geral na nossa Constituição, quando não disser nada, quando o poder constituinte for silente, ele fala, ah, mediante lei, por maioria, e não disser qual que é a maioria, é maioria simples, é a regra. Por ser a regra, lá no artigo 47 vai dizer, as deliberações, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações serão por maioria simples, também chamada de relativa. e o que é a maioria simples? Primeiro número inteiro após a metade dos presentes, vírgula, presente a maioria absoluta. Eu vou explicar isso por quê, porque tem dois tipos de quórum. O quórum de instalação e o quórum de aprovação. É importante lembrar, porque mesmo sendo uma lei de uma maioria simples, tem que ter um quórum de instalação. Vamos pegar o exemplo da Câmara dos Deputados, que aí fica mais, está todo dia nos jornais, fica mais fácil da gente digerir. A Câmara dos Deputados do Brasil, nós temos 513 deputados federais. Se a gente falar assim, qual que é a maioria absoluta da Câmara dos Deputados? 257 votos. Por quê? Porque maioria absoluta, também tem essa mesma ideia, primeiro número inteiro após a metade dos presentes, vírgula, presente a... Desculpa. A maioria absoluta. Primeira metade dos membros, vírgula, presente a maioria absoluta. Depois eu vou fazer a diferenciação de tudo, tá ok? É só que eu quero que vocês entendam a mecânica da coisa. Então, nós temos 513 deputados federais, a maioria absoluta deles é o número de 257. Tá. Como é que eu aprovo uma lei ordinária? Uma lei ordinária que exige mera maioria simples. Eu preciso de primeiro número inteiro após a metade dos presentes, vírgula, desde que presente a maioria absoluta. Guardo uma coisa, gente, pra instalar qualquer votação, por mais simples que seja a votação, tem que ter pelo menos a maioria absoluta na casa. Imagina só como é que seria a deterioração. Imagina que hoje seria dia de plenário, aí o sujeito chega lá, seis deputados, seis deputados, ah, tem ninguém, então vamos votar. Quanto que deu aí? 6x0. Pronto. Tá aprovada uma lei? Não faz sentido. Então, pra se ter a legitimidade desse processo de tomada de decisão, tem que estar presente qualquer que seja a votação, por mais simplória que seja, tem que estar presente para instalar um quórum de maioria absoluta. Beleza. Vamos supor, então, 257 estão lá e instalaram o quórum. Beleza. O TED tá pedindo o quê? Maioria simples? Uma lei ordinária qualquer? Beleza. Presente a maioria absoluta, nós vamos ter a votação agora para se vai aprovado ou não a lei. Aí, vamos lá, teve 128 votos, 130 votos, tem que ter o primeiro número inteiro após a metade dos presentes, uma vez presente, a maioria absoluta. Então, só pra gente fazer essa primeira conclusão. No sistema constitucional de maiorias, nós temos uma regra geral que tá no artigo 47, que diz, quando a condição não exigir um quórum especial, um quórum qualificado, a maioria vai ser de quórum simples. Em que sentido? Ou relativa? Vai precisar só da maioria absoluta para os presentes, ou seja, para instalar o quórum. E depois, instalado, uma vez instalado o quórum, basta a maioria simples. Ok? Lembrando que todo mundo fala assim, é 50% mais 1. Isso tá errado. Se eu pegar, por exemplo, quanto é 50% mais 1 de 513 deputados? A 50% dá 256,5, mais 1,257,5. Ia dar sempre o número fracionário, ia ter que ser errado deputado, né? Então, antes que essa ideia passe, tem que lembrar, 257 é o primeiro número inteiro após a metade dos membros para instalar e depois, primeiro número inteiro após a metade dos presentes para aprovar uma lei de maioria simples ou qualquer quórum que exija maioria simples ou relativa. Vocês acreditam que o mais chato de explicar é esse quórum de maioria simples, porque o resto é tudo mais fácil. Se você pegar uma escadinha, você vai pegar assim, olha, aqueles assuntos que são importantes, mas não tem um grau de estabilidade muito para as instituições republicanas, elas estão aqui. Mas aí nós vamos começar agora o quórum qualificado. Então, dentro do quórum qualificado também eu tenho vários matizes. O primeiro quórum qualificado é a própria maioria absoluta. Imagina, por exemplo, a lei complementar. A lei complementar você precisa de o quê? Da maioria absoluta para instalar e a maioria absoluta para aprovar. Vocês estão vendo como a coisa já mudou de figura? Ora, se na maioria simples eu preciso de o quê? Da maioria absoluta para instalar e a maioria simples para aprovar, na maioria absoluta não. Eu preciso de 257, no caso da Câmara dos Deputados, para instalar o quórum e eu preciso de 257 para aprovar. Então, fica muito apertado. Você imagina, uma lei complementar, eles têm que ter pelo menos uns 300 a 400 deputados em plenário. Por quê? Uns vão votar contra, outros vão se abster. Por quê? Daqueles 257, você ter 257 é uma votação muito apertada. e vocês vão ver que esse quórum de maioria absoluta tem, por exemplo, para a perda de mandato de deputado federal. Foi o caso, por exemplo, do ex-deputado Eduardo Cunha. E vocês podem ver que como... Eu vou dar o exemplo dele porque, na verdade, ele mobilizou-se toda a mídia nacional. E vocês podem ver que a grande questão é que, olha, temos 413 deputados, temos agora 450 deputados. Por quê? Porque ali você tinha as defecções, quem não ia, quem ia votar contra. Ele tinha que ter 257 para ter a perda do mandato. Se ele tivesse 256 contra 100 e poucos, mesmo assim, não seria perda do mandato, porque cassação é outra coisa. Só para delimitar isso para vocês, quórum de maioria absoluta. O poder constituinte, então, ele vai, digamos assim, no decorrer da importância da matéria, ele vai indicando no texto constitucional qual que é o quórum desse sistema de maiorias. Vamos lá. Já falamos da maioria simples, falamos da maioria absoluta, maioria de 3 quintos. É outra maioria muito falada no âmbito da nossa Constituição. A maioria de 3 quintos é para alterar a Constituição. O quórum qualificado de 3 quintos. Na Câmara dos Deputados, seriam 308 votos. Então, não sei se vocês notaram. Olha só, para a maioria simples, você basta para aprovar 128, o mínimo, para a lei complementar, ou seja, a maioria absoluta, você tinha que ter ali 257 deputados, agora você tem que ter 308. Então, por quê? Porque, você está alterando o texto da Constituição. A Constituição nossa é rígida, você não altera a Constituição igual você faz um decreto, você não altera a Constituição igual você aprova uma lei ordinária. Você não faz uma emenda constitucional ou altera a Constituição como se você faz uma lei complementar. Então, você tem um procedimento mais rígido. E o quórum também. Então, de cada 5, 3 têm que ser favoráveis para as emendas constitucionais. E, por fim, nós temos o quórum que é o mais, digamos assim, o mais difícil. É o quórum de 2 terços. Imagina, de cada 3, 2 têm que ser favoráveis. E esse quórum, pessoal, de 2 terços são só para matérias, digamos, que desestabilizam a República como um todo. O exemplo disso é o impeachment. O impeachment, ele tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados por 2 terços e também tem que ser o quê? Tem que ser aprovado no Senado Federal o julgamento, a condenação tem que ser também por 2 terços. Para vocês terem uma ideia, seria 342 deputados federais. Olha como é que aumentou o quórum, só para a gente ter uma noção. 128, 257, 308, 346. O que nós podemos concluir dessa lógica dessas maiorias? o chamado princípio democrático, que é a ideia dessas maiorias, como se constrói essas maiorias para mudar a Constituição ou para construir um ordenamento jurídico para aprovar-se novas normas, essas construções são dadas pelo poder constituinte. E, a depender da importância desses temas, ele falou como seria, qual o quórum que ele poderia exigir. Então, é um negócio que a gente fala que ele está nas costas. A gente, quando estuda o direito constitucional muito desavisadamente, a gente não presta muita atenção nisso. A gente fica muitas vezes querendo decorar o artigo tal, querendo o dispositivo ou mesmo a noção. Não, se você começar a verificar a importância das matérias e você começar a, aí sim, delimitar o quórum pela importância que foi dada pelo poder constituinte, seja ele originário, seja ele derivado, quando é possível, você não vai ter mais problemas com isso. tá ok? Então, o sistema de maiorias, ele é o mecanismo em que o sistema de tomada de decisões, isso no direito é muito importante, diferentemente da sociologia ou mesmo da filosofia ou das ciências humanas mais, mais, digamos, na veia, elas, o sistema do direito ele tem que decidir, o sistema do direito ele lida com essa complexidade, ele tem que tomar uma decisão, não dá para ficar elucubrando. Então, qual o sistema que dá essa dinâmica para ele? é o sistema de maiorias e quando eu falo em sistema de maiorias, eu estou falando automaticamente do princípio democrático, porque o princípio democrático é o que? A regra da ideia de maiorias, ok? Então, vamos, para finalizar o nosso tema, vamos para a nossa última pergunta desse tema, desse nosso encontro, para a gente finalizar com chave de ouro. Vamos lá? Qual a tendência atual do STF em relação ao princípio da parametricidade? Boa pergunta também, né? O princípio da parametricidade, na verdade, tem vários outros nomes. O princípio da extensividade, ele é mais conhecido como princípio da simetria, ou princípio da simetria com o centro. Primeiro, eu vou falar o que é, e depois a gente vai falar da tendência do Supremo nesse tema. O princípio da simetria, ou da parametricidade, ele vai dizer que as normas de organização, olha, não é qualquer norma não, as normas de organização que estão na Constituição da República de 88, elas são de reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados. Então, a partir ali do artigo 125, quando vai falar do poder constituinte, do poder constituinte, dos Estados, ou as Constituições Estaduais, a noção que tem o seguinte, as normas de organização que são da Constituição da República, elas são de reprodução obrigatória na Constituição dos Estados sob pena de inconstitucionalidade. Sabe qual que é o nome disso? Poder constituinte derivado decorrente. A ideia de decorre da Constituição da República é que as normas de organização sejam reproduzidas no âmbito dos Estados. E por que falar disso no âmbito de um tema sobre o poder constituinte ligado à reforma política? De novo, a gente está batendo as portas aí com a teoria geral do federalismo. Por quê? O poder constituinte derivado decorrente, ele é próprio do federalismo. Em que sentido? Os Estados, eles passam a ter autonomia, uma autonomia legislativa, mas essa autonomia, ela não é plena. Em que sentido, então, que seriam essas normas de organização, ou como essas normas de organização devem respeitar a Constituição da República? Eu vou situar um exemplo aqui para ver se a gente consegue delimitar isso melhor. Lá no artigo 61, parágrafo 1º da nossa Constituição de 1988, começa assim, são de iniciativa do presidente da República. E aí ele delimita as várias matérias que são de iniciativa legislativa do presidente da República. Aí a pergunta é o seguinte, estão lá os constituintes estaduais fazendo a Constituição do Estado e eles se deparam com esse dispositivo, quais são as matérias que são de iniciativa do governador, são iniciativa privativa do governador. E vamos supor que eles não reproduzem as matérias. Por exemplo, remuneração de servidor público, está lá no artigo 61, parágrafo 1º. Vamos supor que eles não colocam isso, remuneração de servidor público. Olha o imbróglio que eu quero passar para vocês, interessante esse tema aqui. Vamos supor que o governador, o constituinte estadual não colocou isso na Constituição do Estado e aí, meus amigos, vem uma lei, uma lei estadual, lei estadual de iniciativa da Assembleia Legislativa aumentando a remuneração de servidor público. Por quê? Porque não consta lá na Constituição do Estado que aquilo ali é de reprodução obrigatória da Constituição da República. E aí, o quê? Os deputados falaram, então, vamos iniciar o processo. Olha só, iniciou o processo legislativo na Assembleia Legislativa sobre o aumento de remuneração, foi aprovado. E vamos supor que é quase época eleitoral e o governador quer fazer uma média com o servidor público. Fala, quer saber, eu vou vetar isso não. eu vou aprovar esse negócio. Ele foi lá e, ó, sancionou essa lei. Aí vem um tal de enxerido chamado Ministério Público e fala, alto lá, eu sou o fiscal da lei aqui e vou propor lá no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por causa dessa lei estadual. Por quê? Porque essa matéria é sobre remuneração de servidor público. e servidor público é matéria reservada ao chefe do Poder Executivo. No caso, teria que ser o governador. Meus amigos, vou fazer duas perguntas só para a gente, duas perguntas assim, responder dois questionamentos que vocês poderiam estar matutando aí. O primeiro deles é o seguinte, poderíamos nós utilizar a súmula 5 do Supremo Tribunal Federal que vai dizer que a sanção do chefe do Executivo convalida vício de iniciativa? Para tudo. Cuidado, que tem alguns vadimécons, e é bom que eu chamo a atenção disso, tem alguns vadimécons que colocam essa súmula 5 lá como se nada tivesse acontecido com ela. Pasmem. Essa súmula está simplesmente revogada. Essa súmula está em desuso desde o final dos anos 80. Final dos anos 80 ou início dos anos 80. Essa aí de que a sanção do chefe do Executivo convalida vício de iniciativa não está valendo. Então, na verdade, guardem isso. o princípio da simetria com o centro oriundo do poder constituinte derivado decorrente, ele determina que essa é uma norma de organização. Ora, as matérias que são de iniciativa do chefe do Poder Executivo, seja ele governador, seja ele prefeito, seja ele presidente da República, eles são de reprodução obrigatória sim no âmbito das constituições estaduais. alguns vão dizer que até mesmo nas leis orgânicas, porque mesmo tendo uma querela na doutrina vai dizer que, na verdade, o município não tem poder constituinte derivado, porque tem lei orgânica, não tem constituição, esse não é o nosso momento, até não é o nosso foco. Eu só quero responder essa primeira questão, responder essa questão, na verdade, prolongando um pouco mais para a gente explorar isso. em dois tempos. Primeira coisa, o poder constituinte derivado decorrente é a possibilidade, ou nem é a possibilidade, é a obrigação das constituições dos Estados de reproduzir as normas de organização que estão na Constituição da República. Se isso não for obedecido e vier alguma lei e for impugnada a constitucionalidade dela, a sanção do chefe do Poder Executivo não convalida esse vício de iniciativa. E por fim, só para a gente finalizar nessa questão do Poder Constituinte decorrente ou mesmo dessas leis que foram impugnadas nesse âmbito, o Supremo Tribunal Federal tem a tendência de dar maior vazão, pelo menos a atual formação do Supremo Tribunal Federal, do Colegiado Supremo Tribunal Federal. Se você pegar aí os últimos dois anos, a crise orçamentária nos estados, algumas coisas ligadas mesmo a emendas a constituições estaduais, a tendência da formação do Supremo Tribunal Federal atualmente é de, digamos, tornar o nosso federalismo de centrífugo, ou seja, do centro para a periferia para centrípeto, ou seja, dando maior autonomia para os estados. Tá certo? Então, a atual formação do Supremo, ela tem, ela tem, se pegar aí os últimos julgados, há uma preocupação em revivar essa teoria do federalismo de modo a dar maior autonomia para os entes estaduais. Um grande exemplo disso são os mandados de segurança sobre a crise da dívida pública interna dos estados, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, vários outros estados, a grande maioria dos estados impetraram o mandado de segurança para discutir a dívida deles com a União. E o Supremo, ao invés de dar uma decisão enquadrando os estados, ele simplesmente joga para os estados, inclusive, dá um tempo, um prazo para que eles entrem em acordo, a ideia toda dessa delimitação. Então, antes mesmo desses julgados, dessas crises das dívidas estaduais, o Supremo já estava dando essa monta de que iria revisar, sim, essa teoria da parametricidade ou mesmo esse poder constituinte derivado decorrente e esse princípio da simetria de modo a não engessar muito o poder constituinte dos estados, ou mesmo a autonomia dos estados. Ok? Bom, pessoal, fazendo um resumo rápido da nossa aula, então, nós trabalhamos aí o poder constituinte, seja ele o originário, seja o derivado e até mesmo o decorrente e mesmo a ideia do supranacional, diante dos nossos percalços, seja dos globalismos locais, seja dos localismos globais. Então, quisemos trabalhar alguns institutos que, mesmo que a gente vê nos manuais ou mesmo na teoria tradicional, como que se problematiza hoje a ideia do poder constituinte. Lembramos também os limites do poder constituinte derivado e toda a sua lógica, seja ela dos limites implícitos, seja ela dos limites explícitos. Ok? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula para debatermos ainda mais e aprofundar a ideia do constitucionalismo com as reformas políticas. Até lá! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Tuba! 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 Tuba!